Meu nome é Magnolia Costa e eu sou professora de História da Arte no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Neste primeiro semestre de 2014, eu estou oferecendo três cursos. O primeiro é Museu, Arquitetura e Ambiente. O segundo é Crítica de Arte. E o terceiro se chama A Emergência das Vanguardas. Vou falar um pouco sobre cada um deles. No curso Museu, Arquitetura e Ambiente, os museus são tematizados a partir da sua estrutura física. Eu procuro discutir a maneira como a museografia é composta, de acordo com cada característica das coleções e de acordo com a função que esses museus desempenham nas sociedades contemporâneas. No curso Crítica de Arte, são analisados três modelos de crítica. O modelo historicista, o modelo formalista e o modelo inferencial. Com base nesses três modelos e com muitos trabalhos em grupo, nós vamos formar uma nova metodologia e vamos procurar aplicar isso em críticas de trabalhos artísticos que os alunos vão escolher. No terceiro curso, A Emergência das Vanguardas, nós vamos discutir as principais tendências e estilos artísticos do século XX, a tão falada arte moderna, a partir não só de obras de arte, mas das suas conexões com a arquitetura, o design, a moda e o cinema. Espero vocês! Tchau! Tchau! Tchau!